Campeões Jimmy Jey Uso, diante dos Brawling Brutes, os brutos brigões de Sheamus e Booty. Ai, 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 quebrando os dedos, esse Booty vai te contar. É o que faz de melhor, né? Trabalha nas juntas dos adversários do Booty. Para o double-stamp, pisão duplo, um se dando mal com Jey Uso, que traça para esse neckbreaker, que pintura! O que eu venho falando, né? Os irmãos Justus estão sempre inovando, né? Aquela dupla que toda semana trabalha nos mesmos golpes, eles cada vez criam golpes novos. Esse neckbreaker do Jimmy, do Jey Uso é formidável. Os ombros preparando o White Noise na quina do rim. Que maldade do Sheamus, parte para cima, o suicide diver do Jey Uso. O troco do irmão dele. Agora, cuidado aí, Jey, o Booty pelas costas. Segunda, tá na terceira. Vai para o Mortal, derrubando os dois. Com coragem o Booty aqui para o Mortal para trás. Da vez continua sendo o Jey, ele traz o Jey porque tem que vencer dentro do ringue, senão não adianta. Segunda, tornado DDT, grande golpe do Booty. Pode ser título, pode ser título, levanta o ombro no último segundo, Jey. Ocupado ali, o Sami Zey respira aliviado. Aí a repetição, o Mortal para trás do Booty. Da quina do canto do ringue ali, do poste, em cima do Jimmy e do Jey, antes do tornado DDT. Faz um bom trabalho agora o Booty. Vamos fechar a vitória para a sua dupla. Quando o título das duplas, Roberto, essa noite, podemos acompanhar duas duplas que já sonham com o título que está com o Jimmy de Uso, o legado del fantasma e os Viking Raiders. Fora do ringue o Booty, tomou um cruzado ali do Jey que passa rapidinho para o Jimmy. Já vão preparando o finalizador, hein? Vamos para um ataque duplo em cima do Booty. Jimmy vai para a segunda, tenta traseiro, o Jey ali agora não percebeu que o Shemes veio pelas costas. Atira o Jey contra a cerca de metal e o Jimmy ficou sozinho. Faz agora para o Power Bomb. Levanta, no centro do ringue, Power Bomb! Um, dois, dois e meio, eu não acredito! Mas bonito agora o Booty, conseguindo o Power Bomb no meio do ringue, mas outra vez o Jimmy consegue o kick-out. Estava desesperado do lado de fora o Shemes Zay, agora o Shemes estende a mão, quer entrar. E olha como está calmo o Sol se pôr. O Shemes Zay é uma filha de negros. O Sol se pôr calmo ali, com os braços cruzados. Vamos falar que o Sol se pôr o piadista da família. Quando tem a turma de Samoa, ele que conta piada, cerveja. Breaker, muito bem aplicado nesse crucifixo. Um, dois... A hora certa chegou o Jay para interromper a contagem. Uma bela movimentação aqui do Shemes junto com o Booty. Se quase que ele fica com o Amidorme. O espelho, o cruzamento dos brutos brigões, os Brown Bruins. O poder do Shemes naquele crucifixo. E o quebra-pescoço, o Nightbreaker do Butch. Mas a batalha pelo título das duplas continua. Debiúcio. Veimos. Andam em batalha por títulos. Nessa noite teremos a assinatura do contrato para a decisão do título intercontinental. Onde é o Rich Roll. Porque é um... Punto. Punto a ricochê. Olha o CMZ. Tomou o marido do Rich Roll quando ia atacar pelas costas. Mesmo assim, enrolamento. Para o chute. Relhada no rosto. Pode ser, pode ser. Levanta o ombro e permanece vivo no combate. Olha, do lado de fora a briga agora é o Sol Zucua contra o Rich Roll. Buranaghi detonando o Rich Roll. Esse solo se cobra o Tiffan. Que sujeito perigoso. Tá aí o Shemes. Indo para o Broke. Finalizador dele. Butch dizendo, vai, vai. É pra fechar. Mais rápido. O Jay feito o tag para o Butch. Butch, o raivoso. Chute no rosto. Mais um ataque dele. Buscava o Bireirend, que é o finalizador. Não conseguiu encaixar. Finalizador do Jimmy Jeyusso. Facebuster. Um, dois e três. Mas o Sami Zay impediu que o Shemes salvasse o Bull. E assim, os ainda campeões das duplas da WWE, Jimmy Jeyusso. Como foi esperto o Sami Zay segurando ali o Shemes que ia entrar e derrubar a contagem. Não tinha dúvidas disso. O Sami Zay fez um grande trabalho. O Juiz estava fazendo a contagem de costas para o... Descostas para o Shemes. O Sami Zay se deu conta disso. O Jeyusso segurou o Shemes. A contagem chegou a três. E os irmãos do Jeyusso continuam com o título da turma. E E os irmãos do Jeyusso. E aí, mano. E aí, mano, ol outo. E aí, mano. E aí, cara? E aí, cara? Olha, você tá treinando no Performance Center, né? Não posso esperar pra você vem aqui. E quando você tá pronto Você vai segurar as mãos. A cada vez eu vou segurar as mãos. Ganhar as mãos Fica esperança. Se você vai ser primeiro que eu vou tocar pra me enfrentar. Se você vai ser primeiro que eu vou colocar pra me enfrentar. Kurt, feliz bairro. Obrigado. Vocês têm uma boa noite. Até mais. O homem perseguido. Ele que foi atacado por uma figura sinistra. Ele vai conversar com você a seguir.